Salmo responsorial, é o Salmo 145. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Ele ampara a viúva e o orfã. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor amargão e louva o Senhor. O Senhor reinará para sempre. Ó Cião, o teu Deus reinará para sempre. por todos os séculos, bendize minha alma e louva o Senhor, bendize minha alma. E louva o Senhor.